Vem da Espanha e repercute no mundo inteiro. CR7 está ferido ou o Florentino se retrata ou ele se vai. CR7 está magoado com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, não é de hoje. Ele acha que não está tendo tratamento devido do Real Madrid. E logo após a conquista da Champions League, ele declarou que foi lindo jogar no Real Madrid. Pois bem, hoje o próprio Diário Marca detalha uma operação que a Juventus de Turim ofereceu 100 milhões de euros por Cristiano Ronaldo e que Florentino Pérez teria já aceitado e que a Juve agora estaria negociando um contrato com Cristiano Ronaldo. Temos 1 minuto e 20 para acabar o programa. Segundo a imprensa espanhola e italiana, a chance de Cristiano Ronaldo jogar na Juventus é gigantesca. Por isso que eu falei, poderíamos ter Douglas Costa e Cristiano Ronaldo juntos no ataque da Juventus, formando ali com o Dybala e com aqueles outros jogadores todos. Já imaginaram isso aí? Obrigado. 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 Obrigado.